Amor, vamos lá, deixa eu filmar, aqui é a Gabine, ó, tá, Rodolfo, dá licença pra gente, não tem como sair, né? Olha, gente, a situação que ficou. Mas como que a Julieta virou daí lá atrás, parece que vinha muito fora ainda, né? Cuida, Rodolfo. Lá por baixo ainda tá a tora, ó, não vai muito perdendo não. Olha a chave, a ferramenta dele, né? Hã? A chave deles. Gente, vamos sair daqui, tem alguém vindo. Tchau.